10 passos importantes para você fazer fotos insanas usando o seu celular, independentemente de qual seja ele. Bora pro vídeo. Vou começar pelo básico, mas que muita gente não faz, que é limpar a lente do celular. Navarro, como que eu faço isso? Simples. Eu pego a minha camiseta, esfrego, 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 esfrego. Normalmente eu pego a camiseta num ponto que não tem gordura na camiseta. Isso vai melhorar muito as fotos. Vai fazer você sair de fotos assim pra fotos assim, com muito mais nitidez. Quando você limpa a lente, você evita borrões na sua cena. Às vezes você fotografa de noite e tem aquele borrão na cena de luz, aqueles riscos de luz. Ou durante o dia, no sol, você limpa e você consegue muito mais nitidez, você consegue mais contraste e a sua imagem fica muito mais bonita. Então tome por hábito, toda vez que você pegar a sua câmera fotográfica, a sua lente, o seu celular, limpa com a camiseta, limpa com a flanelinha, desde que não tenha gordura. Encontre lugares com a melhor fonte de luz. E o que pode ser definido como a melhor fonte de luz? Por exemplo, eu tô aqui na garagem de casa e tem uma luz contra aqui. A minha cena é uma luz de contra, mas tem um espaço aberto aqui. Então eu procurei esse lado que ela me ilumina de frente, apesar de ter uma luz muito forte aqui atrás de mim. Então essa é uma dica de você procurar uma boa luz. Procura a luz sempre que vem de frente pra você ou no máximo em 45 graus. Essa luz aqui tá em 45 graus de mim. Então se você procura esse tipo de luz, as suas fotos tendem a ser muito melhor. Existem vários outros tipos de luz, mas não é a função desse vídeo aqui. Por isso que eu tenho o meu canal na vabeira pra você assistir esses vídeos todos que estão por aqui. Então usar a luz em 45 graus é uma excelente dica pra você ter a criatividade desbloqueada na hora de fotografar. Usar a grade de referência do celular. São essas quatro linhas, duas na vertical e duas na horizontal, que servem pra alinhar a sua foto e direcionar o olhar de quem está vendo a foto. Muito simples de você ativar. No iPhone você usa a opção grade. Em outros celulares de Android talvez esteja como grelha, grid, grade, linhas de referência. É sempre nesse sentido. Pra que que serve essa grade? A primeira coisa é pra você não deixar o horizonte torto. A segunda coisa é pra que você posicione os elementos de acordo com essas linhas. Se você quiser saber muito mais profundamente, eu vou deixar um card aqui pra você, pra você se aprofundar na regra dos terços, que é essa grade que está aí no teu celular. Eu vou dar um exemplo prático pra você aqui com o meu cachorro que está aqui embaixo. Olha só. Eu tenho a grade de referência. E aqui eu vou escolher a Montauk. Como ela está olhando pra cá, eu vou deixá-la nessa linha vertical aqui, ó. Então eu chamo a atenção dela e eu fotografo desse jeito aqui. Olha só. E você vê que eu mantive o olho nessa intersecção. Essas intersecções são chamados pontos de ouro. É onde a atenção do espectador deve estar. Isso funciona como a leitura, sempre da esquerda pra direita. Ou seja, o ponto da esquerda sempre vai ser o mais atraente ao olhar. Procure colocar os elementos nesses pontos de intersecção, na grade, na regra dos terços. Esse é o básico pra você ter a sua criatividade mais desbloqueada ainda. Lembrando que é uma criatividade desbloqueada pra você fotografar do jeito que você quer. Conseguir pegar a cena do jeito que você está vendo com os seus olhos. Você precisa de mais técnica. Quanto mais técnica você sabe, mais criativo você é. Quanto mais criativo você é, melhor. Vão ser as suas fotos, independentemente do celular que você tem. Se é um iPhone, se é um Samsung, se é um Xiaomi, se é um iPhone 5S. Seja lá o que for. Uma boa foto não depende do melhor equipamento. E sim, do teu conhecimento. Elemento principal. Você precisa definir o elemento principal na sua cena e falar, cara, é isso que eu quero fotografar. Muita gente fica perdida e não sabe qual ponto da foto dá a atenção necessária. Então você vai escolher um único elemento e o resto vai ser o coadjuvante que vai estar na sua cena. E isso é linkado com o próximo passo que é eliminar a poluição visual do fundo da sua cena. Quando você faz isso, você tem uma foto muito mais atraente levando pro teu primeiro plano. Quando eu fiz essa foto aqui da Montauk, que é o meu cachorro, eu eliminei uma poluição visual. E talvez você não tenha nem percebido. Tem uma sujeira ali atrás dela. O que é essa sujeira? É uma bagunça de casa normal. Então eu elimino isso na hora da foto pra trazer uma foto muito mais bonita, muito mais atraente, sem poluições visuais. Então, por exemplo, olha só o meu cachorro que tá aqui embaixo, ó. O que eu faço, cara? Lá atrás tem uma escada ali atrás, tem um monte de coisa. Então eu sempre vou procurar tirar essa poluição visual, como eu fiz antes. Montauk, olha só lá atrás. Eu tiro tudo aquilo. Olha pra cá. Ó, ela virou. Eu tiro a poluição e vou fotografando. Ela mudou de lado. Olha só. Olha que massa. É como se você fosse receber uma visita na sua casa, tivesse um sofá muito organizado, muito limpinho. Mas aí tem calçado no chão, tem um monte de bagunça, comida derramada em cima da mesa, derrubada, lixo e tudo quanto é lado. E não é isso que você quer. Você quer chamar a atenção sim pra um ponto específico da foto, mas o fundo tem que estar organizado, extremamente organizado. Então a poluição visual você tem que eliminar da sua vida. Toda vez que você fizer uma foto, você precisa regular o foco da sua imagem. Por exemplo, no celular você tem que tocar na tela, aí vai aparecer uma caixinha amarelinha com um solzinho. Quando toca na tela, você faz o foco. Então tem uma grande diferença entre você focar, por exemplo, vou focar aqui na minha mão, olha só. Na minha mão ou focar lá no fundo. Olha como o foco muda. Isso é extremamente importante pra que você tenha uma nitidez insana. E você viu que eu falei da regra dos terços antes? A regra dos terços é uma das diversas técnicas universais que existem. O que são técnicas universais? Por exemplo, eu usei pra fotografar um cachorro, mas você usa aquela mesma grade pra fotografar imóveis, produtos, natureza, uma cidade, pra fotografar, seja lá o que for. Essas mesmas técnicas você pode usar pra tudo e com qualquer celular, com qualquer equipamento, desde que tenha uma câmera fotográfica. Eu desenvolvi a mandala da criatividade fotográfica com mais de 80 técnicas universais de fotografia. Eu quero mostrar muito mais técnicas dentro dessa mandala pra você. Por isso eu preparei a maratona da criatividade fotográfica. Só que é o seguinte, essa maratona vai ser ao vivo, com muito mais conteúdo do que eu passo normalmente aqui no YouTube. Nesse evento eu vou te mostrar ao vivo, nos dias que estão aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, essas técnicas universais, como que você fotografa de tudo, usando só o seu celular, usando técnicas universais fáceis de você aplicar. Pode ser que, quando você estiver vendo esse vídeo, já esteja em outro evento, mas agora o evento vai rolar dos dias 7 a 11 de agosto de 2023. Se estiver rolando um outro evento, as datas vão estar aqui embaixo. Esse evento vai ser sempre às 8h23, no dia 7, 9 e 11 de agosto. Por que que não vai ficar salvo? Cara, acabou a live, eu desligo. Por quê? Eu estou trazendo muito conteúdo de dentro do DCF, que é o meu curso online de fotografia pra celular e câmera fotográfica. Então não tem como deixar isso tudo salvo. Então assim, clica aqui embaixo, se inscreve, é gratuito. Entra no grupo do WhatsApp e espera até o dia do evento, onde eu vou te mandar o link e também os PDFs. Cara, vai ter PDF nessa aula. Não é qualquer evento deles que a galera faz. Não, cara. Não. Muita gente já participou. Mais de 100 mil pessoas já participaram de eventos meus como esse e você vai ter a oportunidade de descobrir o que diversas pessoas descobriram. Outro passo extremamente importante. Segure o celular sempre com as duas mãos. Cara, nada de ficar, querer fotografar com uma mão só, que você pode acabar tremendo. Principalmente se for de noite. Se for de noite, a tendência é que você trema mais. Não que você trema mais, mas que a foto saia mais tremida, porque exige uma velocidade do obturador mais baixa. Onde qualquer movimento seu pode ocorrer de uma foto ficar borrada, ficar tremida. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma foto extremamente nítida. Então aqui, você segura com as duas mãos. Isso é extremamente importante. Outra dica, depois que você segurou com as duas mãos, você apoia o cotovelo aqui, apoia o cotovelo na costela e você vira o teu corpo para fotografar. É aqui, aqui você treme menos. Tem mais alguns passos importantes para você que vai fotografar durante a noite. Durante a noite existem umas outras etapas e se esse vídeo já estiver aqui no canal em algum momento, vai estar no card ou vai estar nos vídeos no final. Tá filhinho? Use as linhas que existem na cena a seu favor. O que são as linhas? Normalmente são elementos como o meio fio, um prédio, uma calçada, um muro, que direcionam o olhar de quem está vendo a foto até o ponto principal da imagem. Assim como a grade dos terços, aquela que você ativou para você fazer uma boa foto, vai dar uma sensação de direcionamento do elemento. Dentro, as linhas também fazem com que as pessoas que estão vendo a foto fiquem muito mais conectadas ali naquela imagem. Às vezes acontece de você não saber por que você gostou daquela foto. Por que essa foto aqui talvez está legal? Talvez você não saiba. Mas uma foto como essa, por exemplo, existem mais de 10 técnicas de fotografia em uma única foto e você não sabe o que é, porque você ainda está bloqueado, criatividade bloqueada. Você não conhece todas as regras, você não conhece todas as técnicas. Então, linhas é extremamente importante para que você direcione o olhar de quem está vendo a sua foto para o elemento principal na cena. Olha só, nessa foto eu usei linha. Nessa foto eu usei linha. Nessa foto também tem essa linha aqui. A primeira e a terceira foto foram feitas com o celular. Essa é mais uma prova de que é conhecimento, não equipamento. E aqui nessa foto, que eu fiz da minha namorada, inclusive está lá no nosso perfil senhor e senhora Navarro no Instagram, fica mais óbvio ainda. Todas essas linhas estão levando para o olhar da Sabrina. Esse é um dos elementos que fazem com que você olhe para a foto e fale cara, que foto massa. Por que está tão legal? E falando de luz de novo, agora eu mudei de luz. Você vê que eu mudei de ambiente. Eu estou em um ambiente diferente, com o mesmo tipo de luz, que é uma luz difusa. Só que agora a luz vem frontal aqui no meu rosto. Essa é a melhor luz que eu tinha para esse momento aqui. Então agora eu mudei porque o sol apareceu lá fora. E aí eu falei, não, eu vou para dentro, vou usar uma luz difusa para ficar massa também. Simetria. Busque por simetria nas suas fotos. Aqui eu quero te mostrar uma foto da Luna desbloqueada, Cleide. O que a gente faz na simetria? A gente pega a foto, divide ela no meio. Olha como o lado de cá tem a mesma proporção que o lado esquerdo. Isso é simetria. Procure lados iguais, super simétrico. Nada de vir um pouco para o lado. Tenta no meio da imagem estabelecer um equilíbrio entre os lados. Isso é simetria. Nessa outra foto, a Cleide dividiu a foto no meio usando simetria com reflexo, que uma outra técnica de fotografia ou uma outra técnica universal de fotografia. Você pode usar, por exemplo, o reflexo em poças d'água, como ela fez aqui nessa foto. Se choveu, por exemplo, cara, é um dia lindo para fotografar quando chove porque fica aquelas poças de água no chão. Você vai lá, vira o teu celular de cabeça para baixo e faz as fotos pegando a simetria, deixando igual e usando também o reflexo para ficar ainda mais impactante. Para você ir mais a fundo em todas as técnicas de criatividade fotográfica, para você conseguir, de fato, entregar o melhor resultado que você pode oferecer. Porque, olha, tem pessoas que têm aparelhos piores do que os seus fazendo fotos melhores do que as suas. Que ela entendeu que ela precisa ser criativa, ter técnicas de fotografia para desbloquear a criatividade e fazer fotos insanas de verdade. Se inscreva na Maratona da Criatividade Fotográfica, que vai ser 7, 9 e 11 de agosto, às 8h23 da noite. Vai ser ao vivo, não vai ter replay. Navarro, por que não vai ter replay? Porque eu trago conteúdos insanos de verdade e eu não posso deixar isso salvo. E não vai ficar salvo igual esses vídeos aqui do canal. E se você estiver vendo esse vídeo em outro momento e estiver rolando outro evento, o link vai estar aqui embaixo também. E se não estiver rolando nem o momento, cara, eu tenho uma escola de fotografia. Por exemplo, a escola DCF tem o curso de fotografia, que é o curso DCF. Eu tenho o curso de edição, que é o curso de edições épicas. E se esses cursos estiverem abertos para você entrar agora, o link também vai estar aqui embaixo, na descrição. Então agora você acabou de ver 10 dicas de fotografia para você fazer com o seu celular. Deixe seu like, se inscreve nesse canal. Tamo junto e vamos pra cima, viu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho